Olá, crianças! Tudo bem com vocês? Hoje nós vamos conhecer uma história muito divertida. Estão preparados? O nome dela é O dia em que Sassá entrou para a turma. Para isso, eu vou precisar da sua ajuda, tá bom? Então, nós vamos fechar os olhos. E imaginar uma floresta Onde tem muitos animais, muitas árvores, passarinhos cantando. Conseguiram imaginar? Esta é a Floresta Viva, onde incríveis histórias acontecem. Então, vamos lá. Certo dia, caminhando pela floresta, Diga lá Mais alguns amigos, ó O macaco Totó e o sapo Babá Estavam caminhando pela floresta Quando, de repente, se depararam com uma cena Uma oncinha estava ali perto Sentada embaixo de uma árvore Os amigos ficaram surpresos E aí, de galá sugeriu que todos fossem falar com ela Mas, Totó falou assim com ele Diga lá, se chegarmos muito perto dela Ela irá nos devorar E o sapo Babá complementou Diga lá, Totó tem razão Se ela chegar muito perto da gente Ela vai querer nos devorar Porque ela é uma onça Mas, o nosso amigo de galá, muito sábio, respondeu O Totó, o sapo Babá Se vocês estivessem nessa situação Tristes, sozinhos Não gostariam que alguém fossem falar com vocês? E aí? Muito pensativos Eles começaram a imaginar O que poderia ter acontecido com a Sassá Então, Totó respondeu Para de galá Ô, de galá Você tem razão É muito triste ficar sozinho Ali, sem ninguém para te acompanhar Mas eu tive uma ideia Como você é um grilo E ela deve querer te devorar Então, você pode se aproximar E nós, eu, o Totó E o sapo Babá Esperamos você aqui Atrás dessa árvore Diga lá Olhou para eles E concordou com a ideia, né? Então, diga lá Muito corajoso Se aproximou da oncinha E logo foi se apresentando Olá Meu nome é Diga lá Estava passando com meus amigos E avistei Está tudo bem com você? Tem algo que eu possa fazer para te ajudar? Enfurecida A oncinha respondeu Eu sou a onça Sassá E não preciso da sua ajuda Sou orgulhosa E impaciente E me irrito facilmente O que um grilo como você Quer comigo? Diga lá Usou a sua inteligência E disse Calma, calma Sassá Eu só quero te ajudar E além disso Todos podem melhorar Se desejarem Tenho certeza Que você não tem características Não saudáveis apenas Sassá Sassá Olhou lentamente Para diga lá E disse Puxa Nunca ninguém foi assim Comigo antes Me desculpe Por ter sido Tão mal educada Estou triste sim Então Tentando Tentando descobrir Por que ninguém gosta De brincar comigo Então De repente Você chegou Diga lá Perguntou E você Descobriu? Ah Eu percebi Que todas as brincadeiras Que eu sugeri Só eram legais Para mim Por exemplo Brincamos de cosquinha Eu rir Muito Porque os meus irmãos Tinham que fazer cosquinha Em mim Brincamos também De abanar Porque estava fazendo Muito calor E claro Os meus irmãos Tinham que me abanar Ah Brincamos também De massagem E adivinha Quem recebeu A massagem Eu Foi muito divertido Mas era apenas Para mim Os meus irmãos Não acharam divertido Hum Acho que é isso Por isso Eles não gostavam De brincar comigo Tiga lá Respondeu Sassá Que bom Que você Refletiu E entendeu Que precisa Mudar Algumas Atitudes Sabemos Que não é fácil Mas é Possível Eu tenho Muitos amigos E eles são Muito importantes Para mim Sei que você Vai gostar Muito deles Inclusive Eles estão Escondidos Ali atrás Desta árvore Pois estavam Com medo De conhecê-la Um pouco Desconfiada Sassá Concordou Em conhecer Todos os amigos De Diga lá Então Diga lá Gritou Seus amigos Totó Babá Venham aqui Conhecer A onça Sassá Com muito medo Eles se aproximaram E diga lá Então Apresentou Os amigos Este É o macaco Totó E ele falou Oi Para Sassá Com muito medo Oi Sassá E depois Diga lá Apresentou O outro Amigo Este É o Sapo Babá Que coisa Diferente E logo O amigo Diga lá Explicou Sim Somos Diferentes Mas Semelhantes E na escola Da inteligência Aprendemos A conviver E respeitar Os outros E você Gostaria De fazer parte Da escola Da inteligência Do professor Corujão Rapidamente Sassá Respondeu Claro 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 que sim Então A nossa amiga Falou Muito Animada Quero fazer parte E aprender A ser melhor Babá E Totó Não precisam Ter medo Mais de mim Tá bom Vocês agora Serão meus Novos amigos E Com certeza Eu vou Respeitar Vocês Que legal O Totó E o sapo Babá Ficaram Muito Contentes Porque eles Ganharam de Mais uma amiga E logo Babá Lembrou Pessoal Nós estamos Atrasados Para a aula Da escola Da inteligência O professor Corujão Está nos Aguardando Entusiasmada Sassá Respondeu Eu sou Veloz E talvez Eu possa Ajudar Vocês Todos Disseram Como? Posso Levá-los Nas minhas Costas Vocês Topam? Sorridentes Todos Toparam E Nosso amigo Totó Logo Falou Será Uma grande Aventura Que legal Então O amigo Diga lá Logo Explicou Ô Sassá Eu conheço Um atalho Que nos levará A escola Da inteligência Mais rápido Então Sassá Respondeu Perfeito Diga lá Com seu conhecimento E a minha velocidade Chegaremos a tempo Da aula Do professor Corujão Podemos ir? E todos Disseram Sim E lá se foram Os amigos Chegaram Ao seu destino E logo Todos Disseram Para Sassá Que ela era Muito forte E muito rápida E agradeceram A oncinha Pela ajuda E a generosidade Sassá Ficou muito Surpresa Com os elogios Pois Era a primeira vez Que alguém Elogiava Assim Obrigada Vocês Alegraram Meu dia E eu estou Muito feliz Por me tornar Amiga De vocês E foi assim Que Sassá Aprendeu A pensar E refletir Sobre o seu Comportamento E reconhecer A importância De uma Amizade Essa foi a história De hoje Eu espero Que vocês Tenham gostado Muito A Sassá Pediu Para avisar Que as brincadeiras Com seus irmãos Ficaram Muito mais Divertidas Porque agora Todos Estão Contentes Muito obrigada Pela participação De vocês Beijos E até a próxima História Tchau 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 Tchau